Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei em ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Eu saio à procura Pra te encontrar Avanço o vermelho do trânsito E o verde ao seu olhar Onde andarás Onde andarás Onde estarás Será onde ela Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Será Será onde ela Onde ela Onde está Em quem pensará Em quem pensará Será Ah Olé, olé, bravo Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Olé, isso aí